Oi pessoal, tô numa drag. Tirei três dentes, tô com uma dor. Tá tudo enxado, tá bem. Nossa, não consegui comer nada, nada, nada. Olha aí, o buraco ficou, mas tá melhor do que aquele pedaço, né? Os gatos querendo subir onde é que tá o rotinho. Desce o Greg. Cheguei não faz muito tempo, tô morrendo de fome, que eu fui sem comer. E eu não consegui comer nada, porque ele mandou comer tudo que é pastoso. Sai, frango! É... Uh, como dói. É... Comer sopinha. Eu preciso que seja frio ainda, porque tá um pouco anestesiado esse lado aqui. Esse também tá mais aqui pro fundo. É... Ele pediu pra... Esses cachorros lisentos, eles mexem no lixo aqui da cozinha. Mas é só plástico de feijão. Hoje eu não vou conseguir fazer nada. Aliás, por uns três dias eu acho que eu não vou conseguir fazer nada. Né? Eu coloquei a reação ali pra reticante, tá dentro do negócio também. É... Eu vou mostrar ali rapidinho, depois eu falo. Ou eu final vou falar aqui rapidinho. Então, vai. Meu auxílio foi pra 600 reais, gente. Meu Deus. Paguei a conta, vem com 100 reais. Embora eu não deva fazer despesa. Mas a escola que minha filha estuda ligou pra me pegar uma cesta lá. Só que não tem quem vai buscar, porque não é aqui. É um centro da cidade. Tá difícil arranjar alguém pra ir buscar pra mim. Desde sexta-feira eu tava indo buscar. E eu não consigo ninguém que vá buscar pra mim. Porque já é um alívio, né? Porque já não deu pra comprar nada. Vai dar pra comprar um pouco de mistura, que já vai tá bom. Né? Aí, vamos ver o que vai dar pra mim fazer do resto. E aí, com essa dor agora também, que tá demais. Ele deixou um pedaço de ponta. Tá falando que ele tá raspando a minha língua, tá machucando. Minha cabeça tá doendo. Nada que ele dá anestesia, não sai da boca, doía demais. Nossa senhora. Cheguei a tremer. Eu vou mostrar a ratinha aqui. Olha, esse ratinho já tá com pelo, ó. Tá nascendo pelinho neles. Ele já não tá vermelhinho. Ela tava aqui dentro, ali. Olha, dali como não era só. Olha ela aqui. Olha a madame aqui. Ó. Eu deixei esse esterelinho, gente, que é pra esquentar eles. Que começou a esfriar. Oi, Marie. Tá correndo. Ah, ela vai lá pra cima deles, ó. Coloca logo aliado o olho. É que não dá pra pegar ele. Ele tá muito no canto. Eu não consigo pegar. Ai, gente. Eu vou ter que desligar aqui, porque tem alguém ligando. Tá? Porque eu volto, gente, ali. Ai, gente. Que palhaçada. Esse povo de São Paulo que fica ligando pra gente. São Paulo mesmo. Não interior. Porque aqui era a quadra interior de São Paulo. Liga pra gente. Alô? Oi? E desliga na casa da gente. Ah, merda. Já falei. Acho que meu marido deve ser desses aí. O meu futuro marido deve ser desses aí. Porque é impossível. Estão dormindo em cima do outro. Bom, gente, nesse caso, eu vou pagar o povo de alto. Os cachorros, né, também. Tá vazio já. E cheio de... Ó. Cheio de negócio aqui. Meu filho, acho que vai ver se a menina vai buscar. Mas ela falou que ia ver se vai buscar. Vamos ver. Vou pintura. Passando a moto. Não tem comida nada. E eu que programei o vídeo pra sair uma da tarde e sair uma da manhã. Mas até que sim, eu achei um daqui programa aqui, né? Já é bom assim. Ah, eu nem sei onde tá meu coelho. Tem que pôr água pro meu coelho. Ah, que ele não tá. Ele tá fugindo dos cachorros. Os cachorros correm atrás dele. Ah, achei. Tá escondido ali debaixo da mesa. Na mesa, numa cadeira velha que já era pra ter jogado fora. Gente, sabe quem que é que organiza o meu quintal? Por isso que até agora não tá sendo organizado direito. Direitinho mesmo. Jogado do fora. Porque meu ex-narido faz isso. Como ele não tá aqui pra fazer isso, eu não dou conta. Olha ele ali. Oi, Sheldon, meu amor. Eu tô sem rachã. Ou sem cenoura pra você. Você quer cenourinha? Vou pegar a cenoura pra você, tá bom? Vou lá pegar uma cenoura pra ele. Fui lá dentro pegar a cenoura pra ele, mas o cachorro correndo atrás dele, ele saiu correndo. Então, gente, essa bagunça aqui, ela vai sair. Pra quando meu ex-marido vier. Porque eu não dou conta, gente. É muita coisa. Ali no fundo, vocês sabem, ela ali, é a piscina. É que o cara ali, quando ele tava arrumando ali, fazendo aquele muro, ele derrubou. Ele foi ficar fechada na minha piscina e derrubou ela. Aí caiu ela e a banheira, ó. Caiu os dois. Aí tem essas sujeiras aqui, ó, tudo. Olha isso. Esse primeiro acusado já fez pro meu filho tirar, porque já deu o que tinha que dar. Metade ele já tirou. Logo saiu outra metade. Aqui também é o meu ex-marido que colocou. Eu só dei uma ajeitada outro dia. É ele que limpa tudo. Ele chega aqui, ele pega o que for. Eu até brinco, às vezes, porque ele pega o sapato meu bom. Que minha mãe deu e eu trago aqui pra fora pra lavar. E ela não sei quem que é que acaba jogando aqui. Aí ele cata e joga pro... Pro lixeiro. E outra. Mais uma ainda, gente. Eu vou ter que devolver a máquina que eu aluguei. Esse mês eu ainda tenho o dinheiro guardado que era da casa. Pra não pegar a casa, né? Tentar, né? Que faz dois anos quase que eu tô devendo. Já ia quitar a minha casa. E eu vou pagar a máquina esse mês. Porque agora acho que vai começar a esfriar. Eu não vou mexer com roupa na mão, não. Que aquela maquininha ali, acho que pra quem tá aqui mais tempo no canal vai lembrar. O jeito que ela vai, né? Ela vaza a água. Ela dá choque. E aí eu vou ter que devolver. Esse mês eu vou pagar pra ele. Mês que vem eu vou conversar com ele. Acho que eu vou ter que devolver. Não tem como pagar. Porque eu recebo 250 pra olhar na Ibi. E aí eu tenho água, a luz. Tá atrasada a minha luz. A água eu consegui pôr em dia. Assim que eu recebo o primeiro auxílio. Agora a luz, não. E a luz tem três. Pra eu pagar duas de... Cada uma é de quase 300 reais. Não sei o porquê veio esse valor. E uma que chegou agora de cento e pouco. Hoje eu peguei uma de cento e pouco também. E paguei a água também. O mês passado veio quase 90 reais de água. Esse mês veio em 66. E esse mês a gente gastou água pra caramba. Porque tava muito calor. Eu enchia ali. Lavei a área. Minha filha lavou aqui. Lavou lá na frente. Eu também. Lavei duas vezes aqui. Lavei lá. E veio menos. Eu não entendi. O que acontece? Eu não consigo achar meu coelho pra dar pra ele. Mas sabe o que acontece? O cachorro come isso aqui também. Eles comem tomate. Eles comem tudo que jogam aqui pro coelho. Mas eu vou deixar pra cá. A hora que ele aparecer. Eu digo, nossa, tem que aparecer o meu coelho em pó. Só tem o restinho desse daqui. Que eu não... Eu tinha gravado o vídeo falando. Eu não lembro ter comprado ele nunca. Foi a primeira vez. O cheiro dele é maravilhoso. Só tem o restinho dele aqui. Só tem o restinho dele. E esse daqui que eu comprei, né? De novo. É sem cheiro. Com cheiro eu tô limpando lá dentro. Olha a pia. Fogão, as coisas lá. Gente, eu vou entrar. Porque tá doendo na minha cabeça. Eu preciso tirar esse esmote que ele começou a sair. E ele lasca tudo em minha unha. Quando começa a sair. Ele começa a quebrar minha unha. E minha unha cresce rápido. Cresce. Mas desde criança eu tive minha comprida. Minha mãe ia cortar elas pra mim pra creche. Eu chorava. Eu não queria que ela cortasse. Então eu sempre... Eu tive meus filhos. Minha unha era maior que essa. Quando eu tive meus filhos. Tava bem maior. Tem gente que pergunta se é postiça. Não é postiça. São minhas mesmo. Assim. Mesmo que fosse postiça. Eu comprei no caso, né? Mas não, gente. São minhas mesmo. Pode ver que essa mão tá menor. A mão direita tá menor que a mão esquerda. Que quebra muito mais rápido. Ai, tá doendo na cabeça. Eu vou deitar lá de novo. Vou descansar. E depois, mais tarde, se der, eu tiro esse esmalte. Não tô afim de tirar. Eu acho que vou passar só um pouquinho na ponta. Porque ele tá inteiraço ainda. Tá crescendo minha unha e tá mostrando já. Né? No caso também. Tá mostrando que tá faltando esmalte aqui. A ratinha tá comendo. Ela vai sair. O outro tá aqui. Tá separado. Porque ele junto... Ele junto com ela, ela não cuida do fim, não. Ela deixava todos eles morrer. A primeira cria que ela deixava... Que eu dei um jeito que ela... Ó, ela teve... Acho que duas ou três crias. Desde que eu ganhei ela da minha mãe. E... Essa terceira cria, acho que é. Todos ela matou. Ela teve... Ela chegou até nove. As outras duas cria, ela teve nove. Dessa vez, a gente nem achou. Que ela tava pra ter que ir pra estar magrinha. Aí nasceu três. Um morreu. Aí... Sobrou esses dois. Mas só sobreviveram. Porque eu coloquei separado. Porque se eu coloco aqui... Ela joga pra fora. Ou ela pega pano. A gente põe pano ali pra ela. Ela foca e deita lá em cima dele. Ela e ele. O senhorzinho aqui, ó. Os dois. Deita em cima dos bichinhos. Deixa eles morrer. Agora eles ali, ó. Como tão lindos. Eles nasceram grandes até. Eu acho que porque só tinha eles na barriga. Ah, minha mãe trouxe caminho. Não tem mais caminho. Eu fiz aqui pra lavar. E não lavei. Nossa, achei de família aqui em cima da máquina. Nossa, nada parecido com muita família assim. Eu não vou molhar ali. Não pode. Porque os pães de chão eu tirei do varal. Porque essa noite começou a chover. Só foi fogo na bunda. Porque foi embora. Então, mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho lá. É só os pães de chão e um tapete. E esse também. Que ele tá ainda. Todo encharcado eu tenho que lavar. Porque molhou. E dela tá pia. Falei que tá encharcado. Por isso que eu lavei tudo. E vi a pia daquele jeito atrás dela. Bom, gente. Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Eu não vou gravar mais nada. Eu não sei se vai ter mais vídeo depois. Mas eu acho que sim. Né? Eu quero comprar o pão pra fazer o bolo salgado com minha mãe. Mas eu vou ver se eu compro agora. Eu vou ver se ela vem no fim de semana agora. Que aí eu já também posso comer. O moço falou pra esperar três. Três a quatro dias pra comer coisa mais. Bom. Ele manda comer frango ou carne moída. Daqui uns quatro, três, quatro. Até cinco dias. Eu nunca tive isso. Eu sempre comi normal. Mas dessa vez. Não sei se é porque é um atrás. Outro aqui e outro aqui. Não tem pra onde mastigar. Porque se é só de um lado. Você joga comida pro outro e mastiga. Mas não é. É dos dois lados. É aqui, aqui e aqui. E ele falou que esse daqui. A raiz já tá exposta também. E que mais pra frente eu vou perder ele também. Não sei o que eu vou fazer. E eu vou falar pra você. Na hora que ele começou a atirar. Que ele deu anestesia. Que ele começou a atirar. Eu queria sair dele correndo. Não que acontecesse comigo. Eu queria sair daquele consultório correndo. Porque eu não tava aguentando já. Já comecei a ser mal. Minha pressão começou a querer cair. Eu não sei se eu não tinha comido nada. E se for ver eu vou ter que acabar atirando tudo esses dentes. Não vai ter jeito. E eu não queria usar dentadura não. Eu acho nojenta. Nada que eu use. Sabe? Mas eu acho muito nojenta. Tem aquele cheiro de plástico. Não sei. Mas eu não tenho dinheiro. Nem pra isso. Nem pra outro. Mas se for ver. Tem que ser dentadura, né? Fazer o que? Pelo menos eu vou ter dentes pra mastigar. Mas gente, olha. Ah, desculpa. Eu dou homenagem da minha filha. Que eu fiz. Saiu o volume baixo. Porque tampou o buraquinho. Que eu coloquei no suporte, né? Então tampou o buraquinho aqui. Que vai o volume. Até por isso. Que não deu certo. É porque dia vinte, né? Ontem fez vinte e três anos que ela morreu. Vinte e três anos. Já. Tinha quinte anos. Eu nasci em fevereiro e mais fiz quinze. Aí eu tive o Matheus em fevereiro. Márcio eu fiz dezessete. Então dezoito. Márcio fez dezoito. Quando eu tive o Matheus. Eu tive ele com dezessete. Foi dezoito anos. E a mãe teve vinte e três. Eu fiz vinte e três. Ela nasceu em abril. Aí o Samuel é de setembro agora. Dia vinte e sete de setembro. Aniversário de Samuel. Oito anos. Olha como é que passa, gente. Tô com trinta e nove anos. Tô ficando velhinha. É, a gente tá com ele pelos cabelos. Porque é cabelo nosso na idade, não. Minha irmã desde dezesseis anos sem cabelo branco. E nem por isso é velha. Não é velha, mas ela tem quarenta e alguma coisa. Quarenta e quatro, acho que é. A minha irmã mais velha é quarenta e quarenta e quatro. Acho que ela vai fazer o mês que vem, quarenta e quatro. E a outra, acho que é quarenta e dois. Aí depois vem eu e depois vem a caçula. Que em novembro agora faz trinta e sete. Trinta e sete. É, era dois anos e meio mais nova que eu. Gente, o vídeo ficou grande. Eu só vim aqui pra falar, né? Que eu tirei os vinte. Hoje, dia vinte e um, né? Setembro, pra lá a data. O padrasto não perguntava. Ah, mas eu achei que já tava começando. Não tem como a cagada. Dia vinte e um de setembro. Eu tirei aqui os dentes. Logo, logo tô chupando. Já tô chupando carne. Logo, logo tô chupando literalmente mesmo. Vou virar bebê. Tá segurando a mão. E eu tenho, acho, mais dois vídeos pra apostar um. Se, dois com esse na fase. Se eu não apostar mais depois, é por causa disso. Que eu não gravei, porque dia vinte e cinco eu tenho exame de sangue. Parece que é colesterol que deu. Minha mãe tava vendo os exames, parece que é colesterol. Não é diabetes, não. E eu vou ter que ir lá fazer exame. Ela quer que eu vou no consultório pra ver como que tá a minha alergia. E dia vinte e oito vai o meu filho de novo no dentista pra ele tirar os meus pontos. E o meu acadentista pro meu filho de novo. Então, tá bem corrido, né, gente? Minha vida tá corrida e sem isso ainda por cima pra ajudar, né? Não tenho nem dinheiro pra pagar o ano, espera aqui lá no centro. Mas tá bom, gente. Beijo em vez de chatear um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos nós.